Talvez alguém, gostaria de convidar, para discutir, para debater a meta, a meta Ellen Contino, a conversão que recebeu a Abramo. Obrigada, Ellen. Por estar aqui, adiantar um pouco mais essa poderosa mesa que nós teremos aqui. Eu vou passar agora para a Ellen, para ordenar essa mesa e posso chegar debaixo da minha mesa. Boa noite. Boa noite a todos e a todas que estão aqui assistindo conosco essa mesa que faz parte do ciclo 200 anos da luta de um povo. Essa mesa que foi pensada, formulada, organizada pela Fundação Bisseu Abramo e por professores da UESP, da UFRB, da UNF e da UNEB. Essa atividade, ela faz parte de um conjunto de atividades que começou para a gente da Fundação no ano passado. Nós realizamos no ano passado diversos ciclos, diversos debates. Fomos no Maranhão, fomos na Federal do Amazonas, fizemos da USP em São Paulo, fizemos um ciclo live para todos e todas que quiserem acompanhar. Um ciclo que colocou uma abertura da Dilma Rousseff, da Conceição Evaristo e da Sônia Guajajara, discutindo o Brasil, discutindo esses 200 anos de luta. Que independência é essa que a gente celebrava em 2022, uma independência que manteve a escravidão, uma independência que manteve o povo à margem dos processos e que em 2022 foi tratado pelo nosso governo federal como um momento de comemoração que ignorava a tradição de luta do povo brasileiro. Parecia que a independência no Brasil tinha sido um processo em que tinha ausência de mulheres, ausência de pessoas negras, ausência de comunidades tradicionais e que nesses 200 anos eram 200 anos de um povo pacífico, um povo que não luta por uma independência verdadeira. Então nós fizemos esse ciclo e para nós era muito importante discutir os 200 anos de independência, o bicentenário de a independência do Brasil na Bahia. Discutir esse momento da história para retomar o marco político de resistência e a partir desse marco político a gente pensar essa história no Brasil e pensar o que é caro hoje, é um debate contemporâneo sobre o nosso projeto de nação. Então nós fizemos quatro encontros, já fizemos o encontro na UF, nós fizemos o encontro na UF, nós fizemos o encontro na UF, em São Antônio de Jesus, nós estivemos em Cachoeira, na UFMD, e é um prazer hoje estar aqui com vocês na UES, nessa universidade que eu já conheço há alguns anos, desde quando eu fui estudante, fiz movimento estudantil na UFMD, eu conheci a UES por causa do movimento estudantil. Eu sou a Elie Continho, sou diretora da Fundação P.C. Abramo, a Fundação, que é a Fundação Partido dos Trabalhadores, a Fundação, que por determinação, tem a obrigação de fazer reflexão política e ideológica, reflexão da nossa sociedade de forma profunda, de forma ampla, de forma plural. E na Fundação, eu cuido, estão ali organizados no nosso centro de memória, vocês vão ver a Vanessa Nadote, que está ali no fundo, ela está passando uma lista de presença, é a lista de presença que depois vai nos possibilitar, certificar quem participou dos eventos, dos quatro eventos. Então, lá a gente tem esse centro de memória, que é o centro Sérgio IV de Obama, e que, além de se dedicar a preservar e responder a história do partido, ele também discute as lutas dos trabalhadores brasileiros, a luta para o povo brasileiro, de que forma a gente vai formando esse país. Então, é nesse lugar que eu falo e que eu agradeço por estar aqui com vocês hoje. Então, mais uma vez, eu registrar o agradecimento à professora Kátia, aqui da UESA, com as organizadoras do ciclo, ao professor Sérgio Guerra, um dos organizadores que também está aqui conosco, ao professor Rodrigo Pérez e à professora Diana Grito, que não estão aqui, mas são da UFM e da UFMV, que também são organizadores desse ciclo. Saudar e registrar a presença da vereadora Ilva Lindonça, que é o PT de Elça, ela está aqui também, o vereador em Ilva. Saudar, com a minha presença, o presidente aqui do nosso partido, o apoio dos trabalhadores, o NEL, o NELS, o Edneio. Eu sou a Elie Lodinho, que eu já me apresentei para vocês, vou mediar essa mesa, que é processo de independência, resistência e superprevações regionais do Brasil. Última mesa do nosso ciclo, depois, se a gente tiver curiosidade, pode conferir que o clube da Fundação Pessoa Abano, todas as mesas estão disponíveis e eu vou apresentar aqui o currículo dos nossos oradores dessa noite. A gente vai ver as falas dele, depois nós vamos abrir para o público para ouvir vocês, as reflexões, as perguntas de vocês, tá bom? Então, para começar, nós estamos com o Axel Lopes da Conceca aqui, que tem doutorado em História pela Universidade Federal da Bahia, atualmente pesquisa os intendentes da Bahia no Brasil colonial e a relação das elites locais conformes a partir da expansão das intendências da Bahia. Ele foi professor da Rede Estadual do Ensino Médio no Estado da Bahia e, atualmente, ele é professor adjunto na Unébio, onde me fiz dar aulas no colegiado de História, no colegiado das licenciaturas interpensurais em educação escolar indígena e pedagogia indígena. Tem experiência na área do Ensino de História, História Indígena, História do Brasil e da Bahia colonial. Então, esse é o professor Alisson aqui, eu agradeço por ter aceitado o nosso convite para estar aqui. Estamos também com a professora da casa, a professora Cátia Guignatti Portos, que posso ir bacharelado em Direito pela Universidade Federal da Bahia, licenciadora em História também pela UFMA, mestrada em História pela Universidade Federal da Bahia também, doutorado pela Universidade Federal Fulminência. É professora assistente da Universidade Estadual de Santa Cruz e desenvolve pesquisa nos temas História Social e Econômica, ponto ferroviária e região, educação em relações étnico-raciais, trabalho em violência. E é membro do Banco de Pesquisas e Estudos do Atlântico e da Diáspora Africana, da UFMA e também portas e cidades no mundo, Atlântico, da Federal Fulminência do Rio de Janeiro. E, por fim, nós estamos com o nosso convidado do Maranhão, professor Marcelo Chester Gautz, que tem doutorado em História pela Universidade Federal Fulminência e pós-doutorado pela Universidade Nova de Lisboa, professor do Departamento de História da Universidade Estadual do Maranhão e do Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Doutorado, é coordenador no Núcleo de Estudos do Maranhão 8CM, membro da Rede Procretas e no projeto Bromex Caminho da Política do Império do Brasil, editor da revista Com os Tempos, da UEMA, membro da Câmara de Assessoramento da FAPEMA na área de Ciências Humanas, que é o atual Pró-Retor do Instituto de Pós-Graduação da Universidade Estadual do Maranhão. Então, depois de apresentar o brilhante público dos nossos oradores dessa noite, eu já passo a palavra ao professor Marcelo Chester Gautz, para ele dar início às nossas atividades. Obrigado. 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 Obrigado por voluntários, Obrigado. 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 E aí, mas a gente não seari 1890 para pensar que a gente tem uma recentela mudança de. Eu vou começar aqui, e tudo o que eu disser tem uma relação direta, com uma reformação que vai se dentro da historiografia sobre o tema, até os 20 anos, um pouco mais, muito detetor ou pressurístico, já, que faltou dentro de uma história, na Bahia, contra o Império, e a partir dali, principalmente a possibilidade de nós rompermos mais definitivamente com a ideia, de um passado único, de um território que enxergava já um país imerso, com a independência. Eu acho que isso é um pouco chave, todo o raciocínio conservador, internacionalismo conservador, parte de uma unidade que cresça, que vive em condições de classe, e que projeta um passado único, cuja compulsão desse passado faz com que se come, como regional, tudo aquilo que não faça parte do centro propulsor, que é uma artilha sobre esse passado, em nosso caso, especialmente o Rio de Janeiro, na capital do Império. Então, a primeira questão aqui, da se opor, formalmente, a essa tradição, é pensar esse território, da sua diversidade, das suas assimetrias, aqui, valendo as palavras do professor, da ideia de um mosaico, ou seja, de um território que tinha diferenças absolutamente incontornáveis, entre cada parte, desde todo, em quem era o ídolo desse clube, em sua condição colonial. Quando eu falo de diferenças, eu falo de diferenças demográficas, econômicas, de conexão com as classes de comércio do povo, de conexões internas, ou seja, nós não fomos um território absolutamente diferente desse clube. aiqueza que está toda a vida, é assim que nos chamava de dinheiro hoje, talvez para mais de uma forma que todos os que a gente se mais e mais e mais, é que realmente a gente se mais e mais, todos os que os pedidos são e mais, todos, os pedidos, e a gente se mais e mais, e a gente se mais e mais, a gente se mais e mais, o que eu também, se você bem, se é uma teoria que, a gente vai achar o direito de colocar o direito de faculdade, mas é um duro de uma ilustração, e a gente também se mais e mais e mais, as comunidades, como uma ilustração definitiva, vai afundindo o direito de qualquer um homem que os pedidos, E a partir desse momento nós começamos a perceber o que é a gente falando, que é como fissuras desse território, para onde quem começa a gravitar em torno da corte do Rio de Janeiro o fará sobre condições extremamente mais favoráveis em relação ao norte, ao nosso norte distante da corte. E quando nós falamos de norte, nesse momento é sempre bom, nós estamos pensando o norte da Bahia ao Rodrigo, o norte que seria hoje o norte da Beste. E esse começo, então, com essas diferenças mais perspectivas, sobre esse aspecto, isso se agrava muito nesse momento. A gente sempre pega alguns aqui. Eu estava um pouco jovem aqui. Mas eu me lembro do outro centenário, o centenário da transferência da corte do Rio de Janeiro. Aquela coisa que até hoje a gente colocou os benefícios da transferência da corte do Rio de Janeiro. do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro. E sempre tem coisa que pensar, saber, seus benefícios para quem é. A transferência é evidentemente que beneficia o transformador de alívio em uma cidade imperial, mas ela tem consequências importantes para esse território. Especialmente aquilo que a exploradora do Marquinhos vai chamar de furor fiscal, ou seja, o furor tributário para você conseguir sustentar o país que é metronólico e uma morte que a vez se transferiu no território. E quando nós olhamos para cada território que começa a ser executada nesse território, esse morte vai ser particularmente afetado, por exemplo. Limitação sobre escravizados, limitação sobre cana de açúcar ao ardente, gado ao bordão, exatamente os potores dessa evolução. Então, quando nós olhamos para essa cobrança que vai afetar esse morte muito maior do que esse suor, ele tem como uma espécie de compensação, digamos assim, as possibilidades que acontecem, as possibilidades que acontecem, o que acontece, quando os campos, alguém gravitar no computador, isso vai estar presente, por exemplo, em 2017. Quando nós olhamos para a distribuição da Cana, que é uma distribuição importante, uma estrutura social importante, uma das questões presentes na distribuição de 2017 é a do porto. E eu lembro que o 17 é uma experiência importante para a equilíbrio, uma alternativa aleatrimicana que assusta as autoridades. O 17 mais do que nós eram na revolução, porque o epicentro em Pernambuco é uma movimenta, um território mais amplo, distante dessa parte. Três anos depois, quando estou em procurar a Revolução do Corpo, na Revolução Liberal, cujas demandas especiais, principais, em relação com o regresso do meio do juncesso procurado, quando nós olhamos como a crotologia das províncias que primeiro atenderam a essa Revolução, nós temos o Pará, em janeiro, a Bahia, em fevereiro, Pernambuco, em março, o Maranhão, em arroz. Isso não é coincidência. Ou seja, as províncias do norte do território foram aquelas que primeiramente defenderam o regresso e o erro. E aí não se trata de ser o quê? Se trata do Rio de Janeiro, o centro de autoridade. A primeira a verdade política, a verdade é portária, a ideia é de esvaziar esse poder que havia sido mexido por segundo, durante dois a treze anos. Então quando, na sequência dos acontecimentos, na narrativa sobre a referência e que começam as pressões para que o Pedro, o filho, o Pedro, o Regente, que permaneçando no Rio de Janeiro, também regressasse para o cultural, e é dessa tensão que nós temos aqui, que se vai chamar de regressa do 717, nesse tempo, esse norte, eu não falo do norte genericamente, mas uma parte importante desse norte, se ocorra a presença do Pedro, a permanência do Regente. Então assim, nós estamos falando de um tempo contínuo desde 2008, em que o desequilíbrio e provocado pela referência da ponte está resumindo. É claro que quando a gente olha por questão da barriga, também, onde que iria entrar aqui nas discussões do programa que tem essa barriga, você tem um inimigo de forças pró e com outra permanência do Regente, mas quando a gente olha para onde estão as forças contrárias, digamos assim, ao do Teorreiro, elas vão se concentrar nas cidades principais, Salvador, Recife, Guilherme, São Luís, que eram exatamente as cidades que concentravam, não apenas os que antes foram tratados, mas esse fluxo de comércio com as partes de Português, que tinham sido exatamente os dos centros mais afetados por essa ordem, que existem em um documento, que são os centros mais afetados por essa ordem, que são os virtuos, quando eles foram tratados para os filhos, as propostas consoladas por esse processo de viagem, e ao longo de 500, 5 anos, que são os dois, no meio de 1ª. Então quando estabelece a atentamento, ela vai se concebendo ao longo de setembro de 1922, haverá uma reação dessa estrutura a esse conceito. E aí ia ser importante pensar e voltar para aquela ideia de como que ele se entra em uma nova empresa, Porque Austrália, que a gente tem que imaginar, uma nação já pré-existente, uma nação pré-existente. Todos são portugueses, ou eu vou dizer, todos vivem sobre o orgulho português. A figura do brasileiro é uma figura que está em primeiro dom por todo, conforme essas cisões contra o corpo. Isso não acontece antes de muito tempo. Há uma tradição historiográfica da conservadora que enxerga o brasileiro lá na Guarda do Guaraná, que nasceu lá em 1634, quando grampos negros indígenas pela primeira vez, se o menino contra o invasor, chegaria o português agora no invasor. Nessa tradição do século XIX, existe o Brasil na revolta de Pécnico, existe o Brasil na expulsão dos holandeses, a gente pensa que, em uma ordem definitiva, o começo de uma operacionalização do novo corpo político, e por diferentes projetos de futuro em escuro. Ou seja, quando nós olhamos pós 7 de setembro, que é uma data importante para aquele momento, que depois do 12 de outubro, que é a primeira data importante, que agora é a armada do primeiro, começa um processo de imposição, digamos, de um projeto, que é o projeto de independência, tomado agora como separação total. A palavra independência aparece muito nos jornais em 2021 e 2022, mas ali o dependência significava mais autonomia dessa parte do território dentro da monarquia do primeiro. A independência como ruptura, como você fala assim, é a coisa de setembro e 2022. Então, por exemplo, o projeto de ruptura vai tomando o público, resistências importantes acontecerão. E aí, quando nós olhamos nos centenários que nós temos vivido agora, isso é importante, como nós olhamos para setembro e hoje, o processo de centenário da dependência, comemorado no pleno ativado do Instituto Deputado, da equipe de norte brasileiro, da corretora, não tem independência no plural. É a grande festa dos setembro e dois tentadores do período. Esse ciclo que nós vivemos agora, num outro momento, num outro tempo, com discussão historiográfica, com liberdade, com pluralidade, permitiu a visualização das dependências. No março de 1923, o Piauí, no julho de 1923 da Marília, no julho de 1923 da Marília, no julho de 1923 da Maranhão, no apóstolo de 1923 da Maranhão, ou seja, a forma como essas diferentes datas também apontam para projetos políticos, para projetos de futuro diferentes de disputas. No caso da Bahia, repito, não estou só preparando a Bahia, que é porque a gente não serviu, mas no caso da Bahia, as disputas do governo de Salvador e de Corro, se resolverão da maneira como vocês conhecem. nisso, na realidade, no julho de 1923, que é uma reunião de funcionamento que a gente não abria essa oposição. Agora, não é um produto que o governo, ou institucionais ou absolutistas, não é? Eu não consegui encontrar nesses pesquisas nesses anos todos, nenhum posicionamento efetivo a favor do mundo de empreendedor, um cenário indiferente. O que aproxima esses cenários é a questão da representatividade de uma animosidade em relação a esses projetos que vão sendo hipóscolos, por exemplo, pela força militar. No caso do Maranhão, a história perguntava, mas sim, então ninguém era a favor do Rio de Janeiro, porque o que acontece no Rio de Janeiro? Basicamente, nós temos, a partir de março de 1923, a organização de tropas do Ceará e do Rio de Janeiro. Essas tropas, após as derrotas importantes das tropas do Rio de Janeiro, privada e do Maranhão. E essa invasão começa relativamente a precipitar a questão do Rio de Janeiro. E a Igreja de São Paulo da Territora, o Maranhão, com base em uma estatística, em 1832 do Rio de Janeiro, em que 10% da população era branca. 10% E esse dado está superestimado, evidentemente, que a estatística é que eu estou no Rio de Janeiro. Uma estatística que só considerou os indígenas colonizados, que só considerou os escravizados que foram aumentos e entraram na provincia, mas no Parque 10% é destruído. E por que eu estou usando esse percentual? E quando essas tropas invadem a província do Maranhão e se aproximam da região que está destruído, o Maranhão e o Maranhão, que é uma região grande cultura de autodão, o Maranhão não é, naquele momento, o principal produtor de autodão no território, que é o Maranhão, muito grande amor. E o maior produtor de apoio hoje, que é o Maranhão. Quando essas tropas energéticas chegam dessas regiões de autodão, com uma quantidade gigantesca de estravizados, que poderiam perfeitamente atribuir outros sentidos à noção de liberdade, à noção de interrompidência, os grandes proprietários dessa região, até aqui. E isso promove uma contenção, um potencial de supermercação de um grupo público. Ou seja, os grandes proprietários preocupavam com cargos, de mais ou menos, de mais ou menos, e de mais ou menos, como têm não só essas propostas, mas, como avanços... que vão eles, novos brasileiros, liberar o processo de cercamento da indicação clínica, e desabastecimento da indicação clínica. Então, esse avanço a partir dos meses de maio e de june, provocado inicialmente como um fator externo, que vai desencadear o avanço entre as tropas que ele tem visto na polícia. Quando o Almirante Poplar, que é conhecido aqui da Bahia, sai da Bahia e chega a um ano de junho, e aí ele estabelece a nova obra de junho, a grande preocupação dele vai ser desmobilizar essas tropas que a Bahia, desde maio a abril, a Bahia sabe que é o território. Quando nós olhamos para os jornais que publicavam, para o jornal que publicou as principais obras da Bahia no mês de agosto, a grande preocupação dele, além dos portugueses, além dos apresamentos, é a preocupação em desmobilizar essas tropas que ocuparam o território. e que foram próprias evidentemente, contingentes e proporções, mas que evidentemente não voltaram para casa. Nós vamos encontrar esses grupos, guardar essas proporções que fizemos depois quando ainda trabalhavam. E aí é importante pensar que gradativamente, ou seja, conforme a nova ordem se estabelece, esses grupos vão se acomodar numa ordem pela questão chave da escravidão. Quer dizer, é a escravidão que, de alguma maneira, organiza ou promove a unidade desse escravidão. Então, uma das províncias com o óculos de agente de escravidão, e a penúltima ATI, a independência, aliás, se você chamar de antepenúltima, que se esclatina ainda na época que a PPC é o retorno de violência, a penúltima ATI, a penúltima ATI, e ela se adequa, digamos, para a nova ordem, pela chave da escravidão, que é o que permite a manutenção da humanidade imperial a partidas do governo. A gente tem uma discussão, essas duas condições que promovem, pela independência ou a construção do estado imperial, sob as mesmas bases sociais vividas durante a gente. Então, a autoridade monárquica é mais escravidão, uma espécie de forma que, quando posta em xeque, no momento da unificação, dá a dimensão do que poderia ser esse território, sem essa autoridade monárquica e sem os acordos produzidos por esses cidadãos da Bíblia, que é a Vila Tamanais, a Minara, a Manal, a Bíblia, as chamadas. Então, a forma como, gradativamente, esses outros projetos do futuro vão ser produtidos, ajuda a pensar o estado com a que a comunidade se organiza, que, ao longo dos anos, a forma como se produz, e aí os historiadores do Zemal, que não sabem por isso, se produz um passado organizado, um nível que irradia a sua narrativa a partir do centro de autoridade, que é o Rio de Janeiro, e que, gradativamente, vai tratar como regional aquilo que não é ou que o Emmanuel desse centro de autoridade. Obrigada. Muito obrigada, professor Marcelo. E agora eu vou passar para o professor Alves. Boa noite a todos e todas, por isso. Eu gostaria de agradecer primeiramente a pessoa que não está escondendo. Saudar o professor Marcelo Gert, o professor Alcate Pinhag, o professor Alayra, consultado, consultado, continuado. Mas a gente vai mandar especial para o senhor Alves Almeida, que é aqui hoje, com o senhor Alves Almeida, com sua pergunta. Sejam bem-vindos. Bom, a gente fala com isso também, com processos de atendência, com os riscos da nossa vida no Brasil. E aí, o que eu vou fazer é algo que recebe um pouco esse momento específico, digamos, à década de 1920. Eu quero trazer um pouco a discussão para o que Laura Alves 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 chamou de conjuntura crítica, que seria a década de 1790, para a gente começar a entender um pouco o que é que nos diverge daquelas subgravações, daqueles movimentos clássicos que a opinião foram citados ali. E aí, primeiro, a gente vai fazer uma crítica a eles, né? O que ele começou a chamar de convivência para ativistas, para destacar os separatistas. E eu lembrar de Cário Prado, quando ele aponta o anarquismo como o nosso indivíduo. Então, assim, dessa maneira, os cotinhas, os agrariômes que antecederam, por exemplo, no século XVIII, eles não devem ser encarados, como ainda foi procurado pelo professor, como uma prévia, uma biografia da nação que nascerá, né? Não. Os movimentos do final do século XVIII e mediante, eles têm uma outra cadência, um outro contexto, e é esse contexto que vem, de alguma forma, banhado com as armas revolucionárias, do Atlântico que está incendiado, por exemplo, de 10 franceses. Nós começamos a década de 1791 com a independência do Haiti. já vínhamos para ir assistindo a Revolução Francesa, e as categorias, por exemplo, de Pernambuco, acho que eu tenho mais conhecimento, né? De Pernambuco e Bahia, já viviam atentas as indivíduas francesas com seus corpos, a religião de Maranhão tem que ser diferente. O que era, obviamente, aquilo que ameaçava essas ideias, era o que ameaçava a ordem dos filhos que eu tinha ouvido. E aí, nesse caso, para a gente lembrar aqui, obviamente, do provado carvalho imérico, que eu sou do Sr. Figueiredo, lembrar que essas expressões políticas, elas concorreram, no caso, um sentimento nacionalista que é médico, que estava em 188, mas um sentimento que poderia ser agravado com ativismos no plural, né? Destacando aí toda e qualquer ideia de gênero revolucionário, ou mesmo em teoria de nascimento. Eu digo isso, isso é importante para a gente destacar que essas, essas supermações de botinhas, e o arquivo de interterência que aconteceu em diversos territórios, com esses corpos desse território, elas todas têm um curso, né? Todas elas hoje estão vindo aumentadas, fechadas, a gente tem esses textos, essas histórias vindo aumentados. E aí, eu gostaria de lembrar aqui, um site, chamado Impressões Reveiras da UF, que era um treinador que se formou no Sr. Figueiredo. E ali, com um breve passeio nesse site, a gente já derruba logo a ideia de ação pacífica, né? Nem quando, até quando, pra dizer, até quando, pois éramos Portugal, e nunca fomos passivos. E ali, nós tivemos duas contribuições, uma em 1798, em Maranhão, e uma em 1799, em Pernambuco, que são dois botinhas que envolvem os entendentes de Marinha. Então, eu gostaria hoje de crescer para vocês, para falar um pouco dessa conjuntura crítica, uma ideia amadurecida até do Conselho Amadurecido Popular de Velho e Souza, e destacar essa década, em 1799. Nessa década, a Bahia contava com uma repadição da denominada Impedência da Marinha, que foi o objeto do estudo, né? Essa Impedência tinha circulado há 20 anos atrás, em 1770, dentro do contexto de Revolva de Valina, tentando superar aquela crise das Conselhos Alíbaras, etc e tal, uma história que é mais ou menos conhecida do nosso objetivo. A Bahia, naquele período, ela comportava os grupos, entre os grupos sociais que existiam aqui na Bahia, ela comportava alguns dos homens mais ricos da América Portuguesa. E alguns desses homens mais ricos da América Portuguesa eram homens que traficavam pessoas escravizadas e negociavam na Praça de Salvador. Isso está atestado nos estudos de Aparentes Pereira, Eduardo Borges, Augusto Panu, Valência da Marinha, Apropriado de Ministros da Marinha, a Pássio e outros. Então, essa impendência não é uma repartição de meio que o nome militarizado, da independência da Marinha, e ela é uma outra discussão, porque tem uma parte dessa discussão que é acadêmica também, mas ela vem com a obrigação de coordenar atividades financeiras e monetárias, mas também operações pontuais, em todos os pontos das principais capitanias do Brasil, Colômbia. E aí surge junto com ela a figura do Intendente, que em algumas cacanias, como era o caso da Bahia, ela atuava junto com o juiz conservador das marcas, que era o indivíduo que controlava a exploração de madeira, de construção, de marcações, aqui na Bahia, entre outras coisas. Essa combinação de controle, o nome financeiro, fiscal, do Intendente da Marinha, ele não só ordenava a Constituição, não ordenava ao média, mas ele tentava chamar para si o controle, por exemplo, da cobrança dos impostos, de fretes e de outras atividades pontuais, algo que incomodava bastante a comunidade de Colômbia, em especial negociantes e comerciantes. Mas, nessa década de 1790, em especial no ano de 1797, eis que a Bahia tem dois episódios marcados. Primeiro, é a vinda do primeiro Intendente português, bem novo, com José Pernet, e a reforma do regimento da equivalência da Bahia, que data de 12 de agosto de 1797, teoricamente, em que, nessa reformulação de regimento, a ordeira se aporou a ordeira que se estenda esse cargo de repartição para todas as cartelias do Brasil. A repartição que esse tal José Pernet vai tomar, esse homem, ele é nada mais nada menos do que a padrinha do Partido da Bahia do Sofa, considerado o grande patrono da margem portuguesa, né, reformador da margem portuguesa. Esse homem, tomando a entrevista da farinha, chegando na Bahia, a primeira coisa que ele faz é que admite todo mundo. Ele admite todos os artistas, todos os carvinhos, todas as pessoas que estão trabalhando no anau de Thomas Lindley, um viajante que teve aqui na Bahia, anau místico do Brasil, segundo o Lindley, o Lindley declara assim, ah, o estaleiro da Bahia produz muito lentamente. A princípio do Brasil demorou seis anos para ser lançado, porque a princípio do Brasil começou quando esse homem chegou, e esse homem chegou a querer mudar tudo, a forma de pagamento, a forma de contabilidade, ele mudou, ele alterou tudo isso, né, e ele alterou também a forma de organização dos trabalhadores, não só no estaleiro, como na cidade de Bahia. Uma das grandes brigas desse homem, no primeiro mês que ele chegou com a Câmara de Salvador, foi tentar mudar o Armazém das Dulhas, que é um celeiro público de lugar. Ora, um lugar já, de alguma forma, sacramentado ali desde 1785, já tinha mais de dez, doze anos já para aquele lugar, mas foi sacramentado ali, porque já era um lugar de encontro, né, dessas trocas, dessas vendas, desse comércio. E ele exigia essa alteração geográfica da cidade. E ele comprou uma briga, para além da elite. Bom, esse cargo que ele assume, antes dele, dele chegar, já tinha uma prática de fazer um escrutínio das tropas baianas, e nas tropas baianas perseguir justamente negros imulados, de tropas pagas e não pagas, para revisar as patentes, e fazer com que alguns deles devolvessem fardo, devolvessem até remunso. Isso causou-me satisfação de ser termido. E, como disse, tanto estima, que eu não soube, como a Patrícia Valim, que se deram os mais um discípulo que vai acontecer um ano depois, que é a continuação do apaiates, ou revolução dos cursos, mais da metade dos indivíduos implicados na revolução dos cursos, na atribuição do apaiates, são pessoas que têm uma ligação com o serviço militar. Que é uma forma de, também, sobrevivência. Então, o que estava em voga nessa conjuntura crítica, no final dos anos 700, não eram mais apenas as consequências do iluminismo português, que é aquele iluminismo que é para reformar a estrutura, para melhorar a arrecadação, e fazer com que a coroa tente superar uma crise da sua relação com a coroa. Não, não é só isso. No final do século, o que está em voga aqui na Bahia são as possibilidades de influência do iluminismo do século. Então, esses intendentes também passaram a perseguir e aprisionar marujos e oficiais franceses, que, eventualmente, precisavam apontar em águas da colônia da América Portuguesa. Então, a entrevista de mar e marinha foi criada em outras capitolias portuguesas, não só na Bahia, e os queixosos são no Itália. No Maranhão, a população foi surpreendida, por exemplo, quando foi criado lá, no Balsá, digamos, quando ele foi regido pelo PIU, ele aumentou os impostos sobre a circulação de cálculos da Águia 2, por causa de uma pontuária, e a população mariense respondeu o intendente da seguinte forma. Construíram um vasquinho com preto, e aí alguns versos circularam de maneira apócrita na cidade, ao uso da grafita, por exemplo. Senhor Intendentes, Senhor Intendentes, isso tá bonito. Bonito esse tribão da Intendência, isso é o Tribunal da Providência, que faz a Nau com o futuro da vida. Toma-se a galinha, toma-se o pato cabrito, tudo o que vins ao corpo é exocorrência, mas para o Tribunal da Providência fez esse tribão e a tia com risco. de casas tem visto e vês com o Maranhão, de ladoeiras mil portos cabelos. Por que mil portos ladrões e mil portos ladrões? Senhores, o ouro de Lousson Pedro, e a ladoeira está na opinião de serem recrindo o cruzeiro da época. E aí, por isso, o povo maranhense derrubou esse indivíduo posto, mas o imposto que ele havia optado continuou. Em Pernambuco, negociantes portuários se uniram para fazer um montinho tentando derrubar o ITP de trabalhadores também, o Pedro Severino. Então, conseguiram, mas o Pedro Severino, ele incomodou para começar a fiscalizar os prédios, uma implementação daquela zona, ou seja, as atividades comerciais dos colunos. Uma briga que envolveu altos cabelos de negociantes, assim como no Rio de Janeiro também. Negociantes cariocas, como viventes do meio, brigavam pelo controle do pagamento de impostos sobre escravos desembarcados. Em São Paulo, colunos e intendentes se legadearam, porque os colunos se acusavam de entregar a chave dos armazéns populares para as dependências. E em Pará, Santa Catalina, Rio Grande e São Pedro, também tivemos manifestações de corte de recurso na recepção desses iniciais réis, dos formadores de atividades fiscais de atletas. Sobretudo, do culto online também, a circulação de pessoas. Aí eles passam a atrair para si uma antipatia da população da coluna. E aí, voltando à Bahia, a gente precisava lembrar que nesse período, Meiko Bauman e seus discípulos conseguiram aqui instalar na Bahia uma companhia de comércio, a exemplo do que aconteceu no Maranhão, no Maranhão, no Berandu. E a Bahia se destacava por um forte comércio, uma forte da Bahia. A Goetheira de Souza, definiu uma peça recentemente que ela argumenta a necessidade que a Metrópole tinha de se aproximar dos negociantes, dos traficantes de escala da Bahia, e endossar do seu carnetal, negociando com as fontes africanas. E aí, considera-se que eles eram tão poderosos e bem relacionados, que conseguiram minar as tentativas de conscrição de alcunha de comércio aqui. O que que ocorre? No final do século, então, cria-se essa impendência e ela, com algumas atividades de condenação portuária, vai se aproximando dessa rede comercial que os parianos estabeleceram, bem-sucedida. E uma das formas de se aproximar disso é controlando a distribuição de zinco. O zinco é uma conchinha que, na costa africana e em alguns rios que ele coelha, era encontrado na Bahia em alguns pontos. Três são de estado. Carabelas, que é o destino sul da Bahia. Aqui em Leos, onde nós treinamos de ilha de Pernambuco, e também em uma praia chamada de Santa Cruz de Catarina. Isso era colhido e arrecadado, e essa forma já é uma outra discussão, mas a impendência da Bahia passa a concentrar, a partir que ela existe, no momento que ela passa a existir nessa política ela cria mecanismos jurídicos e administrativos pra concentrar a circulação desse material. E nós sabemos que os fabricantes de escravos, quando chegarem na situação africana, eles devem conseguir mais dinheiro pra materializar a sua atividade. E aí, é nesse momento que a impendência da Bahia se destaca dentro do aporte ao tráfico de escravizados, com distribuindo em R$ 85, o apoio para os capitães de Natura E. Essas pessoas recebem de maneira aleatória, ou seja, combinado ao prazer das suas políticas, além da minha família, quantidades resolvidas nesse material que levam até a Constituição. E o que que ganhava o Estado português com isso? O Estado português ganhava na otimização da arrecadação do escravo desembarcado, pela rodança e do imposto de escravo desembarcado. Essa era a outra partida. A repartição, então, em caso, a repartição em tendência da Bahia, que eu considero que, quando a coordenização de um milhão mais tarde chamaremos de Forças Armadas, dando-lhe autonomia jurídica, fiscal administrativa, se inicia ou inicia sua história com a opressão da população colonial, mas sob o imposto de desenvolvimento do tráfico de pessoas escravizadas. Por cada repartição, os gestados da Bahia são excluídos pelas portas das escravo desembarcas, e em todas elas, esses indivíduos vão colaborar pra gestar a corrença com o imposto de insatisfação. No curso dessas situações, as relações entre metrônia e colônia, a implantação do instrumento de interesse da marinha, com mais o metrônia para reabrir o déficit econômico das explorações coloniais, enfrenta um aumento difícil porque teve um efeito contrário. E aí, um ano depois dessa criação, no caso do 12 de agosto de 1798, acontece na Bahia a Conjuração Maiana. O momento de expansão das ideias revolucionárias francesas coincide com o momento de a ação de contenção do Estado português. E aí eu faço essa relação com que, em Salvador, há um choque político muito forte. Salvador, como capital da produção naval, um dinheiro muito forte no Norte do Sul, com suas seteiras de artísticos, português, português de Europa, de África e até de Ásia, né, como surgiram aí, o Jornal Pé que chega a noite. Construiu um movimento de sedição que representava os espaços insensuídos, quase para tocar ajudar os interesses da população da Bahia e do Brasil. Em especial, o Gradaus, que desse país. É com infelicidade que hoje a gente assiste o papel da marinha brasileira e se negar nos devidos reconhecimentos ao almeida-te-negro, o nome de Deus, líder da éola Tachibá, como também, por exemplo, manter essa relação. É que onda que a marinha brasileira mantém com o quilombo de dos macacos. Então, vocês não conhecem, né, busquem conhecer a história do quilombo de dos macacos, que hoje vive dentro de um território da marinha, mas a marinha mantém as condições de insalubridade de ser cativeiro dessa população. É uma situação recolhosa pela marinha brasileira. Contudo, a história dessa repartição explica um pouco a história das relações políticas da Bahia brasileira. Contudo, é, a Bahia resiste, né, resiste aos outros equipamentos, como a gente resistiu ao José Primeiro, em deficiência dos artistas, do rádio. E a Bahia, com isso, teve uma experiência que só tem uma grande dificuldade com os negociantes, comerciantes, e o líder atuariante, que não alvoreceram da academia e perceberam que, sem a aliança do povo, o credo, o dízimo, o destacimicado, não teriam como construir, de fato, uma separação. É, o povo nessa via disso, em torno de julho, os seus imprimas e festejos estão aí para nos provar essa força. Se, em algum momento, é, lá, no começo da minha fala, eu disse que é preciso de fazer o destaque dos movimentos separatistas daqueles que nós chamamos de narcotristas, no caso da Bahia, nós precisamos, precisamos fazer, e aí a minha sugestão, fazer esse link com essa conjuntura crítica, essa conjuração baiana e o movimento de dependência, porque aquilo que está posto lá na comunicação baiana, como, por exemplo, o fim da escravidão, é algo que se materializa em 1822, quando construímos aqui dentro uma aliança. Ou seja, a força que expulsa o português daqui das terras da Bahia é uma força que precisa da força negra, da força indígena e dos pobres desvalidos dessa terra. Claro que isso não acabou com esse lado da Bahia. Naquele momento, a bandeira não era essa. Mas, foi a luta que trouxe mais materialidade ao que a conjuração baiana, um pouco atrás, trouxe como bandeira. É isso. muito obrigado, professor Anderson. Antes de passar para a professora Kátia, só avisar mais uma vez para quem chegou depois que tem uma lista de presença que está circulando aí, tá? A Vanessa está passando a lista ali, quando quiser sinalizar para ela que tinha lista, tá? A partir dessa lista que a gente consegue certificar a participação do processo. do processo. Bom, agora passar para a professora Kátia Vinhard Pontes. Boa noite. Eu vou fazer a professora, mas eu estou pensando que a gente está no início certinho, porque agora a gente vai fazer as minhas pessoas considerarem sobre o teto. Eu trabalho um beijo para que o encontro, o que comportem ao longo do tempo, né? Vou ficar mais claro para vocês. Espero que a alegria não abra para tudo que é possível, não sei o que, como rápida mesmo, mas vamos lá. Porque o caminho ainda é preocupado, né? Bom, a minha fala hoje, para discutir na conferência do Brasil da Bahia, que nos últimos dois dias e dois anos, abordaram dois aspectos. Inicialmente, farei considerações aceitadas por parte do processo da guerra, em diante da vida da cidade do Pedro e do Javier Gilson, né? Ressaltando a importância de avançar na perspectiva história plural. Em seguida, farei considerações sobre o papel das climáticas populares na Guerra da Maria, refletindo sobre a independência como um marco histórico fundamental para as pesquisas sobre as lutas do homem de corpo, dos homens de corpo contra o racismo, na construção do Estado Nacional, sinalizando ao final a necessidade do aprofundamento da historiografia na configuração de um campo de conhecimento específico a saber, de uma história do antirracismo do Brasil. Estamos no âmbito de centenário da independência na Bahia. Os anos, dos cento anos de história, para além da criação do conhecimento através das pesquisas encontros, do metálico replicamento das interpretações e possibilidades de sínteses consistentes para os próprios simulados e de longa duração, que podem aprofundar as indetragações de questões que o presente faz ao passado histórico. Não é a dúvida se impone. Por que bater a dependência da que isso serve nos dias de hoje? Inicialmente, deixava a necessidade permanente de conhecer e analisar a formação do Estado de na nação do Brasil, a unidade territorial sobre o poder da comunidade real de barrança, a anuação na Bahia na independência do Brasil, a guerra na Bahia, a ampliação da visibilidade das ações de sujeitos históricos, expulidos as narrativas historiográficas tradicionais, bem como adequados livros didáticos de história da educação básica. E, a tal processo de dependência na Bahia, em nome, foi dado uma grande enganadura e complexidade. A formação do Estado brasileiro, a partir de dependência, em relação a uma monarquia europeia, é alterada por uma portuguesa, implicou em múltiplas camadas de relações, interesses, conflitos, conflitos com os políticos sociais e econômicos e culturais e mais de impacto. Nas primeiras duas décadas do século XIX, a Bahia foi falada pelos impactos de equipos externos, de lá no externo, que marcaram todos os lados do abanjo. A independência dos Estados Unidos, a revolução francesa, a revolução antiga, a independência da América espanhola e a revolução constitucionalista do povo em Portugal. Aquela independência da Bahia teve enquadrado exatamente a partir dos eventos provocados por essa última, a revolução do povo em 2020, que se contratizou também um recurso a uma luta arrumada, que se estendeu por um ano em quatro meses. Hoje, nas filmagens do Centenário, as investigações seguem, isso continuando as invisibilidades na história da dificuldade de diversidade, dos impactos e dinâmicas nas diversas regiões da Bahia, que não aqueles que foram o que foram o pato principal da guerra, que são o abençoado em Portugal, e as ações de sujeitos, a exílio, o foco dado aos partéis e a participação das mulheres, a classificação dos indígenas e dos homens de mundo. José Carlos de Mês, discutindo a centralização da produção historiográfica no Instituto Sul, a curva para a necessidade de uma história plural do Brasil, na qual as diferentes regiões comem, diferentemente, a história da cidade, mantêm relações diferentes com o passado e propõem projetos de estudo para o futuro. O mesmo é final fundamental que se faça, como parte desse debate, com as regiões da Bahia. Nessa perspectiva, sim, dá a partir da história do período da independência contra Neus. Que papel das empregões se adivinam e quais os impactos sofreram isso. Marcelo Dias afirma que a vida de Neus, sede na antiga da independência de outros Neus e depois cabeça da romata no final do século dezoito, embora não tivessem desenvolvimento de controle, comparado a de outras vilas na antiga da categoria, que é uma equivalência, era vista como uma estratégia para a expressão da produção de alimentos de esportes e madeiras. Com algum aumento demográfico desse devido, não se especializaram em uma lavoura comercial, produzir farinha, que embora não estivesse em um dos maiores produtores, comercializavam madeiras e arroz. No contexto do meio da independência, a vida estava passando por de todas as resolvações a partir da instalação da Constituição Brasil. Maria Odila Dias destacou sua péssima em realizamento de interesses portugueses e processo de realização da metodologia no círculo do sul da colônia e soltão João, foi declarada uma política que avisava abrir estradas, melhorar as comunicações e prestatórias, favorecer o povoamento e a concessão de cesarias e segundo era o governo de Deus. Aquela menção com a abertura de também do interior pré-deus, o padre do fundo do santo, e outro de minas novas para o segundo. De outro lado, foi estimulada a nação de imigrantes e estrangeiros para a colonização agrícola na região. Para que incluíram, as experiências e tentadas na Bahia, elas não desencadearam o processo importante de emprego demográfico ou foram capazes de influenciar novas práticas das aberturas. Antes, elas representaram uma política até em cima de acesso à terra por clientes estrangeiros. Juntas-se batemos já com os contatos sofridos por uma colônia de alemães, São José do Caxio, um jovem caxioeiro de Itaúla, iniciado em 1818, que logo se desagregou, possuindo a falta de recursos na da Bahia, em 1922 e 1923, durante a ocupação do Salvador para as provas visitantes. Temos chegado a contar com recursos adivindos nos feitos da Câmara da Vila ao Imperador Pedro I, bem como o apoio de substituições feitas pela maturra e dos oficiários do exército facilitador, a fim de que ele recebeça diárias para o suspeito. Na dispersão da colônia, diversos colônia sobre bóis do que será ficado inteiros. Em São José da Bahia, o processo de viagem de município, o homem seria essa região, porque o historiador ouviu a taxa geral do juiz, definiu como reconhecido a um sistema de autostórico existente, formado em torno do complexo de terras e águas da Bahia de Lourdes e Santos e aberto ao mercado mundial. Esse sistema foi criado pelos portugueses no século XVI que fez a parte de São Paulo, que lutou o altamente estratégico para trabalhar com a estratégia em torno do setor, como luta colonial que articulou elementos dinâmicos de tecnologia, como a gente já sinta, arte na navegação e técnicas de construção naval, que nos fechou sendo uma base para a relação de uma autostórica sucareta e complexa sociedade e cidadãs. Este sistema foi indiculado a capital salvador ao método da Bahia de Lourdes e Santos, tendo sido reservado a cartão de São Paulo e brasileiros, o papel de produtora de alimentos para o abastecimento do povo adulto que se contratou a sucareta. Para Araújo, o processo de viagem de abençoar o poder na capital, as chamadas dominantes abandonavam a cidade de Salvador e, em qualquer ponto, se organizavam uma reformada de Salvador. Isso posto, faça os acontecimentos hispanos que impactaram a Bahia para dar visibilidade à participação de Deus no processo de independência. Se as das Amazônias e Amiglias, decontadas pelos historiadores, quando incrementar o século XVIII, os conflitos entre paianos e portugueses se aceleraram a partir da chegada a Salvador, em cumprida de novamente o início de Cristo. Nas notícias da vitória de interesse revoltação em Portugal, que derrubaram a regiência, invocaram as forças para a elaboração da distribuição, a qual um de vocês tivessem admitido. Em dez deveria de 2021, decontinha em Salvador o movimento da Bolsonaro, em apoio aos constitucionais desses portugueses, e resultou na transferência. O comando atiraria para o presidente coronel, da cinta Amalia, o coronel Pedro de Freitas de Maris. A Maria, custando, olha, garantiu a liberança do norte, moveu com o Rio de Janeiro, criou uma ajuda governativa e aborreu as fontes de Lisboa. No entanto, no ápice que chega a Salvador, o feliz coronel de Marcos, que nasce com a Vila de Janeiro, nomeado como comandante das armas da Bahia. Esse fato, com reação das tropas brasileiras, que em 19 de fevereiro, encontraram quais foram os conflitos que costavam a carreira de medo. O comandante de Paulo B saiu vitorioso, mas gerou, entre outros aspectos, o cienciamento de partidários de político, restante uma junta sem poder, com início da fuga dos brasileiros para o Reconta, e a dissolução das tropas brasileiras, adaptadas ao controle da sociedade cidadã. Se segue, em 14 de junho, em Santa Mária, proclamada adesão ao governo de Pedro I, a proclamação de multíduos do Brasil da Reconta, criou-se uma junta provisória para a coordenação, e no final de junho, todas as vilas tinham declarado a defesa causa da Bahia. E Elas, uma dessas vilas, com o auxílio do corpo, do cienciamento de vacantes, fortificou os louros, com todas as partidas locais, e ordem das louros do São Paulo. Foi uma das vilas que criaram, onde tiveram a condição responsável por alistar homens, fornecer líderes, sentindo de poder interesse a facilitar as comunicações durante a guerra, sentindo de espaço, de suporte, para que se despreguiço as possíveis, os possíveis, os possíveis levantes em outras vilas. Seve guerra a filho, já estávou que Deus fazia esclavos para as vilas envolvidas no constituinte brasileiro durante a guerra. O fim da guerra, a que eu soube, pela edição de olhos dos judeus, de vou observar a constituição que significasse a valorar a futebol do povo. Não identifiquei edifícios envolvendo a classe antiga e os travessados, indígenas em mulheres ou da população pobre da vila do processo com a dele. Resto destacado, a informação de Silva Campos relativas às dificuldades enfrentadas em O autor relacionou, entre outros problemas, o controle de Salvador sobre a comercialização da Bahia, a fabricação de Xanxan, oia da Fausa de Coro, que ocorreu a região, e a organização do batalhão de milícias em desacordo com os interesses normais. A partir daqui, eu continuo a exposição, agora, repetindo sobre a historiografia e as agências dos homens de coro, o processo das lutas em definição matemática. Essa é uma história que começou a ser escrita, proximamente aos acontecimentos, e contou uma história política, uma das marcas principais da história da Bahia. Os cargos históricos sobre esse processo são atualmente reconhecidos, especialmente sobre a vida. Restava alguns autores que perguntaram com outros acendos de fontes, que suscitaram importantes dramáticas historiológicas. A primeira memória foi do Inácio Nacional da Círculo Silva, que é o primeiro ex-preme, a partir de 1996, ele foi concluída, e foi o primeiro volume de uma coleção de seis volumes de iluminação. E ele reuniu, na época, como muitos dos documentos, que as pessoas foram no quarto, não compram mais os arquivos, e ele faz essa grande coleção, a hora da descritiva, mas muito importante, que é a base das pesquisas, e quem quiser pesquisar, tem que ir com a senhora. Então, depois a gente, o Inácio, a gente fala do acervo em que ele consegue organizar e compreender a beleza. O Inácio Nacional da Círculo Silva, em seguida, e a gente já confusou, eu vou usar a história, base do amoral, base do amoral, base do amoral. Ele fez parte da construção de organização das internações do Círculo Silva, do Círculo Silva, do Inácio Nacional da Inácio Nacional da Inácio Nacional, e do Acervo Silva Silva. Ele confunde a dois números, e aí chama a atenção, porque ele já luta, ele escreve uma história da Inácio Nacional da Bahia, e também o livro chamado Ação da Bahia na obra de Pé-Gruz, coisa que é reivindicada pelos historiadores até hoje. Então já tem um longo caminho aí, a gente parou na importância da esperta inglês que precisa de pé com esse livro. E daí a gente vê o papel da Bahia, do quanto a fala de histórias. Ressalto sobre esse tremendo contexto da Primeira República, embora fosse um momento de retorno, ele vai, o braço maior, vai fazer isso, esse trabalho. A partir da década de 80, a historiografia sobre o século XIX ampliou e aprofundou o conhecimento sobre a participação. Nas regiões da Bahia, nas ruas de definição, tem como problematizou as lutas políticas, as práticas culturais, as hierarquias sociais e raciais. Descobre as obras de Cátia Matoso, João José Meires, Virana Castro Araújo, Inna Maria Manuel de Aras, que abriam espaços para discussões sobre o protagonismo dos homens em corpo, escravizados, libertos e líderes, e propiciam o avanço das pesquisas sobre sujeitos históricos, excluídos dos trabalhos historiográficos tradicionais. Tudo na elaboração da minha dissertação industrial, que incluiu a análise do processo que o livro do início, ficou evidente para mim a necessidade de se avançar nas análises das reflexões sobre as relações raciais com o Brasil. Os boletins serviciosos da Revolta do João Paiá, em 1798, têm um indicado. Cada um soldado e cidadão, normalmente os homens parmos e pretos, que vivem escornados e abandonados, todos serão iguais, não haverá diferença, só haverá liberdade, igualdade e fraternidade. Na independência, homens de corpo lutavam em torno de projetos políticos de beijos, o que hoje me faz avançar na repetição sobre o processo de independência como o marco da externação de projetos antirracistas. As contradições metrólogas e colônicas se intensificaram no século XVIII e início do século XIX responderam ideologias e estratégias políticas binardinas. Os movimentos sociais de esse período representavam a emoção das insatisfações na sociedade colonial e infiníssima e das rupturas e reacomodações das hierarquias sociais urbanas. Segundo Araújo, a Salvador dos Fins do século XVIII já havia sofrido o processo de externação e já tinham se desenvolvidas contradições entre uma sociedade diversificada e a hierarquia colonial, que mantinha espaços nas atividades econômicas e da administração para corpitos, brancos, senhores de enjeitos e comerciantes e deprimidos de uma camada urbana de cor nativa e nesta missão. Essas contradições, elas vão substanciar os interesses, projetos políticos e conflito entre diversas camadas sociais. Tátia Marcoso, desta cor, os homens de cor, ainda que de natureza empreendedora, marcados pelo forte desejo da sensação social, não tinham conquistado espaço no âmbito do grande comércio. Entre os espaços mais abertos, já se solta a camada urbana de cor, indicavam os corpos militares. A maioria dos soldados brasileiros era formada por um de cor, alinhumos das classes menos favorecidas da população. Conforme o jogo de guerreiros, os batalhões de buracos se comportavam politicamente, de maneira, que sempre sugeria protégio racial e de classe. e foram diversos dos movimentos que atingiram todas as camadas sociais, como revoltas invisíveis, escravizadas e indígenas, uma guerra, um movimento de militares, antinúrgios, federalistas e racontentos. É possível estabelecer uma primeira penalização a partir da revolta de Alpaiates em 1798, momento em que se evidenciou o clima de insatisfação de sócios e marciais previsto dos movimentos políticos de Brancodi, no século XVII até a sacudar os filhos em 1838. Logo, ele quis ser um ciclo de revolves. Para o viracanaújo, resultado de toda uma tradição política popular que foi o conseguinte de todos os erros e impasses que finalmente conduziram a revolta. Em relação à independência, os historiadores ressaltaram que as tropas de cor foram as que mais se empenharam nos choques contra os portugueses. Para diversos dos homens de cor, a guerra foi o começo de uma trajetória de política a exibir o saco de Alvarez da nossa vida, desse tipo popular, que além de atuar para a guerra, participou no levantamento dos princípios em 1824, movimento deflagrado pelo Batalhão dos Pardos no momento da Confederação do Equador, que também liderou a sacinagem de 1837 a 1898. Enquanto elaborava a dissertação, pensava um padrão estrutural da discriminação marcial no Brasil contra os homens de cor, na formação do Estado Nacional. Preocupava os preconceitos e as discriminações e como as fragilidades dos debates em torno da miscigenação do país. Ao meu ver, a historiografia precisava avançar para dar visibilidade aos sujeitos que lutaram com diversos projetos do Brasil do qual fizessem parte. Hoje, muito se avançou nas análises em relação à estruturação da sociedade racista que, como o professor Irati Antártico de Araújo, surgiu como o fim da sociedade escravista após a abolição da escravidão. Recentemente, refletido sobre o centenário da independência da Bahia e analisando as competições entre a Revolução da Aitia, a Revolta dos Alfaiados e a Abolução da Escravidão para uma atividade do projeto de extensão pela Aupções de FCHOS, percebi que o que conhecemos hoje sobre as agências dos homens de cor permitem análises de longa duração. Agora que a história da Revolta conhece as conjunturas, propõe a construção de um produto historiográfico voltado para periodização, sistematização do conhecimento e para automatização dos objetos envolvendo uma análise da destrutura das lutas e a combate em síndrome. Sobreviventes da repressão dos movimentos dos alfaiates atuaram na independência que participavam de diversos movimentos até o fim da década de 1930. Na comemoração pela evolução, negros no Revolta se vinham completando as aspirações do período da independência. Finalizando, pensando na perspectiva de análise de longa duração, gostaria de chamar a atenção da longevidade com redução de duas festas no Navarino. O 12 de julho, que acontece desde 1825, e o primeiro carregado em São Tamaro continuando da volta com a escravidão desde 1819. Até hoje. Nas memórias de Dona Otíbia, toqueira, a festa do 2 de julho em Itacaré era uma festa que durava oito dias. O decílio, ela fala, que o decílio e o 2 de julho dava gosto de chorar. A Índia ia para a igreja para ter dois na vista da missa desse lar. Pensando na expansão das lutas anti-nazistas que tem tudo a ver com o espaço e o tempo, a agência dos sujeitos, não quero deixar de registrar que já podemos analisar hoje a expansão das lutas anti-nazistas. E a dia, eu, em cima, do Guzman, acordeiro cachoeirense que viveu em Salvador no tempo, artista de grande destaque no teatro, ao se for pronunciar na época de vereador em Salvador em 1974. Seria tão bom se tivesse tentar partindo de nossa história se tivesse sido presente. O Marcos Osmão, ele os teve na consultoria, ele se iniciou a formação de grupos artísticos, de um trabalho na arquitetura da educação básica com as professoras dos municípios de Deus e da Buna. Para Jefferson Bacelar, Osmão foi o profissionador da afirmação da Avenida de Deus. e realmente finalizando, eu falei do Marcos Osmão porque estou pensando nas culturas antifascistas e me vê na cabeça de Osmão, que é um livro de interlocções, esse projeto que me fez pensar sobre isso, sobre essa elaboração de uma história de uma longa doação, moderna, de uma sensação da ilha antifascista, mas lutas antirascistas especificamente. O médico Marcos Osmão chega numa pequena cidade do Brasil, promovem uma reflexão e surgem um dono de teatro com o nome de Marcos Osmão, com a metodologia da vida de um assinamento e hoje tem na educação básica uma atuação que desenvolve com os seus estudantes uma luta realmente antirracista, uma consciência do papel de cada um, inclusive problematizando as invisibilidades de todos esses sujeitos que vieram e que vieram no Brasil e aí a nossa que ele trabalha na nossa que ele trabalha. Obrigada. Muito obrigada professora Kátia pela fala brilhante. Vamos abrir inscrições agora que eu tinha combinado com a professora Kátia Laila com a professora Laila a gente abriu oito inscrições e acho que a gente pode ver se a gente tem oito se a gente tem seis tá? Então nós estamos com as suas inscrições abertas para quem quiser quiser um comentário ou uma pergunta. Eu estou aguardando a inscrição do professor Sérgio Guerra do Laila de forma insistente para um comentário. Por favor. Então vem aqui por favor. por favor. Por favor. na independência, principalmente aqui na Bahia, o Joga 1 sobre o período, fora do período de hoje. Eu lembro que a gente, o professor Marcelo Falado aqui, que o que estava ali ao projeto de Estado que seria fundado no Brasil seria, já que estão lá, de uma posição, que é todos os portugueses no Paralhão, que acabaram dando essa independência, e o que estava ali a essa vit era justamente a condição dos portadores da escravidão. E aí, trazendo para o tempo atual, a gente vê que a nossa economia é agro, o agro é pop, respeitando o agrobismo do sódio. Vamos respeitar os tempos de história, mas trazendo para hoje, e a gente vê também a cultura das condições de trabalho analisadas da escravidão. Então, a própria ação do Paralhão, quando saímos do nosso passado, era o que ele fez essa reflexão. É da independência longe, ele falou que a independência é maravilhosa, mas o outro um aqui, mas que há um estilo que amarra, que diminua esses espaços. Então assim, a nossa independência, qual o projeto de independência que o Brasil hoje vivencia, se ainda a gente tem, nessa longa duração, essa ideia de um trabalho que, para ser modernizado, como o que propôs em 2017, deveria abrir mão dos direitos do trabalhador. Então, trabalhador sem direito, ele é um trabalhador bem escravo. Então, qual é essa independência do Brasil hoje? É a independência do Banco Central? Então, e depois eu tenho mais duas, mais fracas que a gente dá um brinco aí. Primeiro, o professor Marcelo, o professor Jardim. Então, bom dia! Obrigada, Leota! Um beijo! Então, você está com uma pressa, nós fizemos o projeto de independência, a partir de uma concepção de um lugar, né, como seCEU, uma distorção brasileira, das ideias liberais nas Américas. E ninguém vai ver a evolução. O processo de evolução, o processo de independência, como ficou? Nós tivemos, no Brasil, uma revolução liberal no seu caminho. E eu gostaria de saber com vocês exatamente se existia, mas também como fica no momento seguinte a partir da independência, é exatamente como a questão que a gente trabalha, o projeto de nação. Quais são as certezas de projetos de nação que estão sinalizadas nesses vários movimentos de independência, nessas várias configurações, pergunto assim, inclusive, sociais, inclusive, estudadas? Existem indícios ali que o projeto de nação é nativo, assim como a sociedade brasileira? O que é isso? Obrigada, sábado. Bem, comente. Mais alguma coisa? Peço que dá para o seu padre. Eu sou fã do Gonçalves, professor da casa. Eu sou Antônio Gonçalves, sou da UFSCB, enquanto estou seguro. Eu estava tudo quieto. Mas eu sou egresso, é caro. É engraçado, né? Ele está pensando em ser a história, mas a crítica e o que eu acompanho mesmo, cansei ao cinema. É um professor, né? Lembrar do Maranhão, é lembrar do... Eu acho que foi o último, fantástico, né? É, dinheiro jogado lá na cidade do Maranhão pela janela, lá no vereador do Conselho Beira, vereador do Conselho Beira. O senhor tomou fantástico. Então, é, pensar o Maranhão, pensar comunidades quilombolas, e pensar essas comunidades quilombolas, é, pensar essas comunidades quilombolas, e pensar essas comunidades do pós-independente, que é possível ter essas comunidades. Eu seguindo aí com a raciocínia do professor, eu fiquei preocupado com o professor Marcelo. Professor Marcelo, é, você falava que em 1823 ali, sabe o que é isso? As trocas do Maranhão subiram ao Piauí. Isso mesmo. Eu fiquei meio preocupado com isso, né? Até porque tem algum, tem algum Piauense aqui? Não, não vamos apenas. Eu fiquei preocupado. Por quê? É, até 1770, o Piauí pertencia à Bahia, né? Bahia não existia. Me parece. É, o Piauí. Nós e o Maranhão. Gostaria que o senhor, falasse mais um pouco, hoje. O papel da independência, hoje, no Maranhão. Porque na Bahia, no dia do ano de julho, né? No feriado, saímos, e hoje, no Maranhão. Gostaria de soltar mais um pouco. No Cacaré, tem a Catica, a Catica, né? Eles dizem, mas que no Maranhão? Como é comemorar? Porque o que tomou as redes nacionais, parece que o bicentenário de Antônio Gonçalves Dias, é uma literatura que eu reconheço, e parece que tomou um pouco mais perfeito do que o próprio bicentenário da independência. Então, como está esse modelo pedagólico para o ano de julho, para a independência? E falar a independência, eu não vi, em nenhum momento, meus colegas expositores, até afirmar o papel da independência enquanto a consolidação da independência do Brasil. A relação dessas questões com a independência do Brasil, a consolidação da independência do Brasil. Porque o que vem dos militares, tem a vida, consente isso aqui. Então, é nesse momento que eu gostaria de estar me provocando, pelo Sr. Ricardo, no sentido de que? Como pretende discutir uma luta antirracista, a partir de um momento que, para o Sr. Alessio toque, que a marinha ainda tem em circo, com quilômetros, em sua área, eu gostaria que o Sr. Alessio reposasse e se falasse mais um pouco. E, sobretudo, a partir de um momento aqui em Ilhéus e Cabo, no seu negócio. O tipo de foco, está pensando essa luta antirracista a partir do Itacaé, a partir de Ilhéus, a partir de Paulo Reisil, a partir de Mariana Oswal, a partir da Catira, não é? E, parabenizar, a pessoa da El, a população da Ana de C. Abrão, a Góra, também, contribuiu com a minha população, principalmente, do Instituto de São Paulo, também participando da população pública. E, parabenizar, também, a professora, pela excelente exposição de teatro, do meu conhecimento, hoje, solidariamente, todos os estudos. Obrigada, Tônio. Algum novo inscrito, nova inscrita? Que bom, professor Sanker. Bom, gente, boa noite. Queria dizer que valeu, viu, os quatrocentos que ontem que a gente tem ministrado, tanto, a gente está aqui com vocês, e eu acho, é, ele vai ter essa que a ajudação, aceitou, com as pessoas que estão em fazer um seminário, 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 hiperidiático, isso a gente, uma vez, com o grupo, também vai fazer bastante, a gente vai sempre ao contrário, né, de nadar aí, que era, em setembro, mas, eu acho que às vezes, aqui ontem, eu não sei, mas soube foi assim, empocada, de gente, ou também, do movimento social, né, onde na vez eu estava o MSB, estava a discussão das questões das terras imunas, estava a discussão dos latólios, nas outras vendas que vem, a gente tem 10 anos de lei em Córdoba, 20 anos de arquiteto em Córdoba, que eu acho que é um seminário muito bonito, muito interessante e instigante, que nos dão, eu acho, uma perspectiva de pensar assim, o que é que a gente vai estar discutindo em centenário? E aí, o que eu quero fazer um pouco é isso, né? Pensando, inclusive, aqui nas risquetes do início, né? Eu estava, assim, muito instigado pela escolha, né? Quer dizer, as mulheres na previdência e a questão indígena, que de alguma forma está aí apresentada, não só o indígena, mas nessas festas de Cabo. E aí eu vim pegar lançamento em 2 de outubro para a gente pensar um pouco em que essa trajetória daqui para frente. Eu participei de uma mesa e um outro palestrante teve, assim, mas essa participação popular não foi nem assim, paritada. Aí eu, enfim, respirei e, ao final, ele disse assim, não, porque isso que o Sérgio falou é muito bem, né? Quer dizer, a festa ressignificou. Aí eu disse assim, não, meu professor, eu não disse que a festa ressignificou. Eu disse que a festa reafirmou. E quando a historiografia não escrevia sobre isso, foi as festas de Caboclos e Caboccas que continuaram insistindo no mundo, de que essa guerra foi feita de homens, mulheres, negros, inquirinos, pobres, comuns, né? Ao ponto de ter a minha última epifamia, conversando com o Walter Soares, que é o livro sobre a história, é de que o Caboclo e a Cabocca fazem com que a gente não precise de um, como é que chama, de um soldado morto. O monumento aos soldados desconhecido não precisa, porque a nossa luta é viva no Caboclo e na Cabocca. Que todo ano, em Caetibé, em Itacaré, em Salinas, em Santo Amaro, em Itaparica, em Cachoeiro, em Salvador, saem as ruas com o povo ali atrás e dizem assim, essa é que é a nossa luta, né? O curso de Lá Batu fica lá, faz o negócio do nosso preservado. Mas o grande herói da festa do monumento é que essa meteorolina estão ali vivos e vivas nas imagens que todo ano são carregadas pelas ruas. Então, assim, eu queria ouvir de você um pouco a partir das falas que vocês trazem, porque já há ponto que nos falassem um pouco dessa luta que é nossa agora, né? Quer dizer, o que nós já conquistamos é que falta conquistar, que falta é essa? O que a gente precisa construir, né? Porque eu acho que, de alguma forma, o bicentenário, principalmente 1 de 23, né? Deu essa, entendeu? Deu essa, essa, semelha, né? Quer dizer, é uma luta que não terminou em 2022, e não terminou em 2022, em 2023, em 2024, a gente já está sempre reacualizando essa pauta, né? Então, eu queria ouvir porquê de vocês e como é que vocês têm essas nossas tarefas, as tarefas da nossa dança, né? Então, para as nossas danças que a gente tem mais de mim lá apresentado. Muito obrigada, professor Sérgio. Mais alguém? Professora Laila. Boa noite. Sou a professora Laila daqui da UESP. Eu queria dizer, nessa linha, só dando sequência um pouquinho, para o que o Vicente colocou agora. Também, vamos fazer uma reflexão, já que essa é uma reflexão historiográfica, né? Dentro desse ciclo, né? Essas temáticas são colocadas de uma forma fascinante da academia historiográfica, mas, justamente, a gente percebe, quando a gente terminar, nas pesquisas históricas que vocês tratam, e sabemos disso, referencia ou comprova as lutas, a movimentação dinâmica e as lutas das populações no Brasil pelos processos de independência. As festas reforçam isso, porque não deixam esquecer das lutas, populares, ou seja, das populações, na formação do Brasil, com a formação quanto o povo, quanto a sociedade. Mas, apesar disso, a historiografia brasileira, ela sempre tenta marcar a acomodação e essa ideia de que não houve muito, ou de que houve muita pouca linda, a ponto de isso marcar um pouco a visão que o brasileiro tem de si mesmo de que a política não é nossa. A política é somente de um determinado corpo rústico personalizado pra lá e não é nossa, né? E a gente sabe por todos isso pelas pesquisas históricas e pelas trajetórias populares, como nas festas de 2 de junho, de que não foi assim. Toda a pergunta é, claro, provocada por todas as falas de vocês. Como é que vocês veem, então, o nosso próximo passo? Agora, assim, até mesmo como historiadores, a gente está com historiadores na mesa falando. O que nós podemos fazer, de fato, agora, pra mudar essa... Continuar mudando essa imagem, essa narrativa, até mesmo que vocês vão mostrar. Existiu uma narrativa com silenciamento de que a gente não houve, de que a gente não se volta. O que agora nós, como profissionais, inclusive, da história, o que nós podemos fazer? Ou pode ser o próximo passo pra gente pensar, mudar um pouco essa narrativa, escutando não só a história, essas fontes históricas que incluem essas festas, né? E mudar a história viva que a gente tem, essa narrativa. Muito obrigada, professora Aralaika. Nós temos espaço ainda pra uma última expressão, caso alguém queira. Então, vem voltando sua mesa. Não, voltaremos uma segunda rodada. Professor Alisson, agora, na hora que eu comecei, eu vou apresentar uma educação agora que eu vou apresentar. Bom, professor Alisson, preciso falar... E sobre a questão dos movimentos acionistas, né, e esse branding dos movimentos ativistas, que são aí do século XVII e tal. Então, esse indireno, antes da independência, nos livros didáticos, é muito marcado, né, por exemplo, aquela ideia do Centro-Sul e do poder emanando ali do Rio de Janeiro de São Paulo. E isso se estende pra mim, né? Porque quando a gente vai trabalhar em sala de aula na independência da Bahia, o que se dá de destaque muito é a Inconfidência Mineira. E a Conjuração Baiana passa ao largo, né? E é citada como um evento que foi, inclusive, influenciado pela Inconfidência Mineira. Então, como a gente pode ver, traçar paralelos aí em relação à importância desses dois, e bem rapidamente, né, desses dois movimentos, e qual a importância disso, de fato, pra independência do Brasil. Qual é o peso que Minas teve nesse processo, qual o peso que a Bahia teve, e claro que tem diferenças brutais entre um e outro, e isso já sinalizava que a abolição da escravatura era uma pauta da Baiana, e que com certeza não foi da Mineira. Então, fazer essa diferenciação aí rapidamente. E para a construção da Katia, a senhora falava da... O 2 de julho já era um estaneado, consagrado, né? Nossa Bahia, o próprio Acuquerque traz do seu cérebro em líquido lá, algasarram nas ruas, falando da modernidade. Essa modernidade era também uma modernidade, não era principalmente a ideia de branqueamento dessa população baiana, etc. Mas a pergunta fica, quando é que esse 2 de julho vai ser uma data nacional, pra ainda ativismo nacional, e qual contínuo da visão da senhora de que essa data ainda não se consagrou em nível nacional? Então, pra retomar, vou passar primeiro pro professor Marcelo, com as considerações finais. que, para vocês de bater em seguida, eu vou precisar de mais gente, eu vou misturar um pouco com o que foi dito. Eu tive um Sérgio numa mesa, na ferrolla do tempo, eu vou falar um pouquinho sobre o 28 de julho, e da comparação com o outro. Eu tava brincando nessa mesa de estar com o Sérgio, que todo ano que conversa se transforma no 28 de julho, é um tipo de prisão em cima de uma honra de produtura, na parida de uma entrevista sobre 28 de julho, Normalmente, a estrutura da matéria é as pessoas na roça me perguntadas por que feriado e eu entrando, explicando por que feriado. Não é porque eu estou de mim, assim, para isso. E isso é sintomático, porque quando a gente olha para o pós, não só para a gente, mas para o pós, é que eu tenho a gente acompanhando. Porque eu sempre na minha fala, a forma como a espessura social do movimento foi sendo contida. Foi sendo contida no avanço das tropas da região do Capetulo. Depois com a chegada da autoridade imperial própria. Você não tem, você relativamente tem essa população de centro dispersa. Há um movimento que envolve essa mesma população, que é seguramente dependente de um grupo, chamada de Cerebrada, que é a equipe com as notícias da indicação do Maranhão. E depois a Balaiada, que é o brutal massacre dessas populações. Junto com isso, os portugueses que foram expulsos do Maranhão em 1923, em 1925 já estavam em volta dos seus mesmos lugares. Organizando as festas, ocupando os cabos, tomando conta dos contratos de arrendamento. Ou seja, se tem uma estrutura que se mantém, inclusive com uma dificuldade enorme de se pensar o 28 de julho como uma data. Eu tenho registro, na década de 1850, em que o 28 de julho há conflitos de rua entre portugueses e uma população em torno de se abrir as lojas ou não. A ordem instituída, a nova ordem, que não era nova, de alguma maneira impede o 28 de julho como uma data. O segundo é que reconhecer uma data fora do 7 de setembro era, de alguma maneira, reconhecer a infidelidade, o atraso, a indiferência, a indiferência e depois a malaiada. Então, em que momento você vai ter uma reconciliação ou uma conciliação do Maranhão com esse estado imperial da construção? É, no pós-malaiada, via literatura. A ideia de que é apenas tradução brasileira, a ideia de que é colocada em transliterate. Não por acaso, o incidenado do Gonçalo Peixias, com o público aqui, é muito mais importante do que o incidenado da DVDs. Quer dizer, há um constrangimento enorme com o formato da nossa independência. Não por acaso, até 1972, o Manoel havia produzido dois livros da cidade. Se você pensar que a independência é o tema mais invisitável da fotografia brasileira, em todos os lugares, o Paraná estava muito saudável. E os estudos sobre a independência do Maranhão só foram revitalizados há 20 anos pelo Matias Asfunção, que era um grupo específico da população em Malarada e que, preocupado em pensar essas populações da Malarada, recuou para pensar em indivíduos. E é um artigo do Matias que a gente tem que tomar uma reformada do nosso grupo. Então, a gente diz muito sobre essa questão. Um outro ponto aqui, todos os projetos de futuro que saíram do Maranhão, a Constituição portuguesa, que praticamente não vigora, a Constituição portuguesa tem origem na Revolução do Porto, e ela se apronta em setembro de 1922, e aí ela dura 1923, e em 1923 já tem ali a Revolta de Vila Fran e de Chira em maio, ela dura objetivamente oito meses. Mas quando você olha para aquele projeto de futuro da Constituição portuguesa, você tem cidadania para os libertos, você não tem votos censitários. Ou seja, comparando as cartas constitucionais do primeiro governo, a carta portuguesa de 1922 é uma carta com questões importantes. A reação do lado de cá do Reino Unido, que é a Constituição de 1924, mostra uma reação total a ele, com a estratificação da cidadania, com o voto censitário, com nenhuma discussão sobre o direito à propriedade que continua a escravidão. A carta de 1924 é também uma reação a isso. E aí tem uma coisa muito curiosa nessa história do uso brasileiro, porque quando Dom João VI morre, em 1926, a Constituição brasileira de 1924 vai ser copiada por Portugal, que é a Constituição do Reino Unido em 1926, que é exatamente a mesma Constituição, por dois artigos diferentes, o Senado é detalhíssimo. Ou seja, nós não só reagimos à Constituição do Reino Unido em 1922, como ainda belos a Portugal, em 1926, completamente copiada dessa reação autoritária. Eu não vou falar muito mais disso, mas eu vou terminar dizendo o seguinte, sobre a agenda, eu acho que esse centenário, esses 50 anos que nos separaram da grande festa de 1922, que foi uma festa capitaneada pelo HGP, uma festa com uma concepção de história lá de 19, quem fez a festa sabia muito tempo que estava fazendo e fez de uma maneira muito competente, considerando as suas concepções de história. A gente lembra que o HGP ganhou aqui um prédio na área de Deus, que foi estrear aqui no Rio de Janeiro, e isso retegou. O prédio foi inaugurado no César Seminário, com um busco por Médici dentro do prédio. Então, no discurso do Médici no encontro cívico, ali em abril de 1922, o Médici faz referência a Batalha do Baraná, com esse Brasil que nasceu atrás, então, a universidade já está fora de 1922. A gente entra sempre comigo, com o cara perto de moto, com dimensões, a gente tem que formar a reação, uma forma de fazer um pouco a pouco, o texto da maioria do dia estava lá, com esse cara aqui. Agora, 50 anos depois, acho que a universidade viveu, apesar de outro. Nós tivemos um processo de modernização da pesquisa e da organização no Brasil. Enfim, é outro termo, produção acadêmica. Para além disso, os movimentos sociais arrombaram as portas da universidade e exigiram outras agendas. Então, eu acho que é só como nós lidamos, e como, enfim, com os setenários agora, ela aponta muito para essas agendas, do que a gente precisa fazer dentro e fora da universidade, em relação a essa receita contínua. Eu acho que nós conseguimos, inclusive aprendendo um pouco, a ir para o debate público, por conta da pandemia, por conta de tudo, live aqui e ali, fala em um lugar, fala o outro, tenta produzir um outro debate. Eu acho que nós, o que nós fizemos desse ambiente que a gente sempre andava, nessas questões contínuas, que é muito promissor em relação a isso. E ainda sobre isso, e falando sobre a dominada, eu acho que uma herança desse passado recente nosso é que nunca mais a gente vai falar em pacifismo, nunca mais a gente vai falar em cordialidade, e não no sentido do que a gente vai falar em cordialidade, não no sentido do que a gente vai falar em cordialidade, nunca mais, né? Então, já sabemos quem é o nosso vizinho, já conhecemos os nossos pares, e os nossos ímpares. Então, eu acho que isso ajuda a pensar no futuro, que precisa ser de conflito, e é o que precisa ser feito para a gente fazer o outro país. Não é isso? Obrigada, professora Zé, e eu vou falar sobre as coisas que eu pensei com o nosso convite. Professor Soares. Eu também quero saber se é breve. Bom, a respeito dessa ideia, né, que as revistas, projeto de nação, eu acho que o professor Leopoldo respondeu, acho que o que havia de liberar havia até no meio intelectual, pariano do início do século XIX, que era extremamente racionário, eu acho que foi um conservador, né? Falava-se, por exemplo, em abolição gradual da escardão, né? Os textos de Leopoldo pariano nesse sentido. Por outro lado, havia também influência de Minas Gerais, a gente recebeu aqui, na Maria, o José de Sá que tinha conhecido em Acioli, que veio fugido da Conjuração Mineira, chegou aqui na Bahia, foi preso por um espetor dos Reais Cortes, né, que trabalhava junto com o Malta Azar do Sul, porque ele trabalhava nesse sentido, né, de preservação do sermão cidadão máxima, e foi sogro porque pagou duas alunas de ouro, e aqui na Bahia já tinha terra, ele veio pra cá, porque aqui na Folia já tinha terra, assim, e ele simplesmente fez um plano, uma proposta, né, de como ele era um coibrão, a gente foi coibida, e completamente voltado pra sentir essas ideias de luministas portugueses em Ilecóma, ele propunha, por exemplo, de abastar toda a maca, tanto do Vale do Vídeo em Contras, porque assim você poderia transformar o Vale do Vídeo em Contras numa zona temperada, e essa zona temperada poderia produzir algodão, e esse algodão poderia suprir, o que a gente não suprir mais, né. Então assim, quando a gente pensa numa, numa comparação lina-gerais e Bahia, eu sempre fico preocupado com essa questão do livro, eu penso, porque, se se me tem tudo, em 1997, no livrinho lá, conhecido nosso, de saber história na sala de aula, ela faz uma provocação aos professores de história, que é a seguinte, procurem os indígenas nos livros didáticos. Você vai encontrar até 1822, depois, então vai aparecer de novo, após a Constituição de 1888, uma penseladinha. Estava falando da carta-maca de 1888 também. Onde é que as histórias apareceram? Com essa invisibilidade, a gente praticamente petrifica, solidifica, consolida, né, esse grupo como subespécie, a gente marginaliza de uma forma, a gente materializa a ausência, né. E aí, eu acredito que, ao traçar esse paralelo sobre o lina-gerais e Bahia, a gente tem que ter cuidado, é verdade, que uma vez eu fui convidado a falar publicamente pra uma TV local, e aí, eu bati muito na construção primeira, e aí, eu joguei a água do banho pro bebê, fora. É junto. que é um movimento que tem uma importância, sim, né. Ali, é... Os movimentos que acontecem aqui, de alguma forma, se inspiram. Em Minas Gerais, ela produz escoamos, em que ela escoa, não só de minério, mas também de ideias, como pelos portos, pelos mares, chegam aos lugares, e com certeza, Minas Gerais influenciou Bahia. Contudo, a Bahia consegue ser mais plena, no sentido de suas pautas, atenderem o conjunto maior da sociedade. E aí, na entrevista que dei, eu malhei muito em cima disso, inclusive, nessa questão das disputas. É uma outra coisa que a gente, como acadêmico, profissional, como é cidadão, presta atenção, que os monumentos, as memórias, elas estão constantemente disputadas. Constantemente. Então, se a gente tem a memória da Minas Gerais, do Tiradentes, a figura do Tiradentes, a imagem do Tiradentes, como ela foi construída, é o José Rodrigo de Carvalho, e outros, ele trazendo as sete coisas, e a gente pode entender que isso faz parte de uma disputa, e a gente está aqui, como diz o professor, para encarar esses conflitos, e disputar também. Me preocupa, hoje, muito, as propostas de materialidade que vem para esse novo ensino médio. Esse novo ensino médio, ele vem, realmente, como uma proposta avassaladora, no sentido negativo. e eu acredito, para pensar assim qual é o próximo passo, eu acredito que quando a gente traz essas lutas, Maranhão, Pernambuco, Pará, Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais, eu acredito que, se as leites políticas e econômicas, que elas se somaram, né, nesse período que eu tive aqui, se elas assinam para um serviço, para uma regionalização, as lutas, de alguma forma, elas assinam para uma unidade. Elas caminham no sentido de uma unidade, e acredito que, hoje, uma grande deficiência, uma grande dificuldade que nós temos aqui, e o elemento indigno nessas lutas. Porque há uma luta do povo do campo, do vizinho, é bastante organizada. O movimento negro, também, é bastante organizado reconhecidamente. O movimento indígena é aquele que está se organizando. Não é que ele seja desorganizado. Mas, como nós observamos, no tanto de projetos, as propostas, e a consolidação de projetos e propostas, por exemplo, no âmbito universitário, nós percebemos que há uma certa defasagem nesse visito indígena. E aí, para encerrar minha fala, que é provocação, fica aquela questão, né, se os países que nós aventuramos, ou que dizem aí ser o primeiro mundo, eu vi com o Zé Cavaleiro, o primeiro mundo tem que ser o mesmo, né, se dizem aí que o tal primeiro mundo deles estão preocupados com suas origens, os italianos sabem muito bem quem foi que formou o romano, né, o povo lá da Escandinávia sabe muito bem dos links, etc e tal, e nós não sabemos bolhufas dos povos originais. Nossa juventude, nossas crianças não sabem bolhufas dos povos originais. Isso é preocupante. Isso é muito preocupante. É um problema que eu acredito que a educação, não, mas sobretudo nós, os treinadores, devemos nos negociar para contribuir, para tentar resolver. E mais uma coisa que eu queria destacar, para encerrar de verdade, a questão de Itacaré, a professora Doce, Silva Campos, a questão da participação das populações pobres, da população em geral, aí eu acredito, professora Cátia, que é o momento que a gente deve tentar se desafiar nessa releitura, porque muitos arquivos, e só para desafinar uma carta, nós sabemos que pesquisar a história de gente importante, das pessoas humildes, é difícil, é muito difícil, mas eu acredito muito, sobretudo porque o professor Litor Bora fala, né, só tem com demoração do caboclo da cabocla, em Salvador e Itacaré. Se eu estiver errado, o professor Sérgio, que é, pode me corrigir. Eles sugerem, faz essa leitura, né, e eu vim aqui imaginando, professora, que entre a barra dos rios de contas, que é Itacaré e Salvador, é que está no núcleo do que a gente chama de Bahia, porque Ilhéus tem esse problema. Ilhéus, a gente fala de Ilhéus, das coisas de Ilhéus, as coisas estão acontecendo mesmo, é lá em Cairu, é lá em Tamanu, né, é lá em Tamanu, né, tudo que estão acontecendo na vila que dá nome à capitulia. É a extensa por esse problema, que Ilhéus tem uma divisão econômica, né, política econômica, e a Barra de Itacaré é o culto divisor dessa estrutura. Muito obrigada, professora, mais uma vez. Boa, professora Tati. Bom, eu estou aqui pensando em muitas coisas aqui para desenvolver a vida, como são milagres, porque vai desde o ensaio dos alfaiates, né, como é aquele mamãe, como é que o Flávio coloca isso desses projetos, né. E as Ilhéus e Cláudia, efetivamente, elas têm que entrar na ideia de uma luta desmascista, mas de uma historiografia de luta desmascista, né. Porque eu entendo que a gente tem uma, já um, pra mim é um avançado, porque assim, a gente conhece de cada conjuntura, a gente conhece um outro, sobre uma gravidez, sobre esses movimentos, a gente conhece muito, sobre as nossas lutas até hoje. A gente já tem muito, muitos registros, muitas anaves, a gente tem uma luta sem prégua, né, agora, que a gente, que eu acho que a independência é esse momento que isso, ser defadado, né, que é o momento em que essas energias, todas essas repidéias e conflitos, eles vão pra rua, né, eles vão ser dramatizados ali no processo de independência, que atinge a todas as camadas mesmo, e elas vão se degladear no processo. E aí eu fico pensando, porque assim, a gente tinha projetos diversos, e o arquiteto da Ideia de Nação era realmente uma das coisas mais complexas e problemáticas, porque, não, ela é, 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 que não foi difícil, né, não é possível a gente ter um projeto do Unidu. Eu acredito também que tem uma, uma marca da historiografia, que eu acho que é, ressalta, Eu falo muito da ideia do Caio Cláudio, porque o Caio Cláudio, exatamente por causa de uma leitura econômica, ele vê sem mudança, e eu me contraponho muito a essas interpretações, porque é como se eu disse assim, aí no ponto eu disse assim, a interpretação não aconteceu, a avaliação não aconteceu, e eu fico pensando que quando a gente tem esses posicionamentos, a gente acaba ocultando o que foi a riqueza dos conflitos dos cultos, quando a gente morreu para que isso não ficasse conquistado. A gente não tinha uma direção, você não tem uma nuca da história para dizer que está começando o futuro, mas assim, isso em conflito sobre a independência, eu acho que a gente tem que trabalhar com isso, a gente realmente tem uma historiografia maior e grossa, que já teve um conhecimento disso, o modelo de saúde, a gente tinha sempre diversos projetos, a gente tinha um projeto dos africanos que imaginavam outra sociedade africana no Brasil, a gente tinha projetos que viam de inserção, de continuidade de algumas relações, mas que abrissem aqueles espaços que estavam então segregados para determinadas espações, e não tinha exatamente o que era o político como a gente pensava, mas eu não pensava aqui, os alvoiados já estavam lá pensando em um liberalismo, mas o liberalismo era o que para esses nomes, o que representava as ideias liberais naquele momento. Então, assim, acredito que na medida em que a gente sistematiza, e aí é sistematizar esses números para que a gente compreenda, como esses alérgicos de ideias foram apropriados pela nossa tomada da população, diversos, e aí não estão excluídos aos indígenas, porque a gente sempre fica acabando com os indígenas, mas eles estão conosco, estamos todos no caldeirão, no caldeirão do inferno aí, que não permite a cidadania se desenvolver, que não permite a garantia dos direitos, mas estamos todos dentro dessa coisa. E aí eu acredito que a nossa carreira é brigar pela educação básica, mudar esses livros de idade, que são instrumentos necessários, fundamentais para os nossos estudantes e para os nossos professores, porque não é fácil ser professor da educação básica e preparar aulas maravilhosas ou fazer coisas assim. A gente precisa de instrumentos competentes e a gente já passou da hora de cuidar realmente do que está sendo produzido nas escolas. E acho também que tem uma coisa fundamental, que é assim, a gente conhece muito, a gente fala quais problemas se estabelecer, mas a gente fala de tudo, praticamente, a gente fala da revolta última vez, a gente já veja alguns momentos, mas a gente não traz uma continuidade dessa luta, com a visibilidade dessa luta como um todo. Por exemplo, quando surge a educação, quando surge a ideia de que a educação, ela é que vai valorizar e vai permitir ao negro se tornar uma pessoa inserida em uma sociedade com garantia de direitos? em que momento que essa busca que veio para a gente da universidade com as flutas? A gente tem a frente necometrais, que acabou não conseguindo, na época, se colocasse, se manter dentro das propostas, mas então a gente conhece tudo de forma fraternitária. Eu acho que a ideia, nossos próximos 300 anos aí, é a gente organizar e dar visibilidade para esse conjunto de lutas, e realmente a referência, para mim, ela aconteceu, porque ali, de uma vez, recentemente lançou um texto que ele faz um dos melhores textos para a menção de referência, o Júnior, ele fez agora uma revisão desse texto, apresentando uma nova pesquisa, e ele apunenta que houve também desencanto, né? A gente teve o Partido Negro lutando ali, mas a gente teve desencanto em diversos desses escravizados que lutaram e foram reestravizados, de lutas que não deram a ser. A gente não sabia da nossa equipe, da Séculana, mas eles lutaram por isso. Foram derrotados? Foram, mas me dá muita esperança, quando eu ouço, quando eu li, que os escravizados, do lado da abolição, entendiam que estavam completando o processo da independência, que eles estavam realizando o que estava cometido na independência, que eles pediam que lutavam em independência. Então, eu acho que a gente tem que ser um agente importantíssimo, que a gente vai conseguir alguma coisa. Claro que aí é sempre jogo de xadrez, né? Um passo, uma derrota, um passo, uma derrota, e, quem sabe, uma hora a gente ganha. Eu acredito muito quando eu falo nisso, assim, ah, com dor de júri, o dor de júri promovido é uma coisa nacional. Eu acho que tem muita dificuldade, né? Com a Bahia, a gente vai explicar isso com essa questão de desenvolvimento. No ano passado, eu fiquei muito surpresa, quando a gente estava, na comemoração da revista do Brasil, o destaque que eles deram quando eu li junto. Eu fiquei assim, eu nunca tinha visto aquilo. E fiquei impressionada, né? Que jogo de marketing é a querer dar isso? Porque a gente sabe que eles não compram uma coragem única. Então, a Bahia, eu acho que ela sempre teve, como dizia, um status de nação, né? De parte de Estado. Ela se sente, se sentia. E a gente viu no processo de independência. Primeiro eles lutaram pela autonomia. Aí, estava no outro Rio de Janeiro. No outro momento, quando a coisa complicou, vai a velha ao Rio de Janeiro, né? Uma coisa muito próxima da outra. E isso demonstra que a Bahia, ela vai sim usar todas as cartas, como estava hoje o governo de Amaral, quando ele dizia a independência. Olha, a gente já tem mais de cem anos, cem anos agora, só licitando reconhecimento do dor de julho e do nosso processo de independência na história do Brasil. Isso eu acho que é muito difícil. Isso é uma das competições que a gente, que a gente estava, né? Depende do que vai acontecer com o Nordeste, com a gente. Que posição que a gente aponta. Agora, o dor de julho, ele é central pra nós. Assim como, recentemente, a descoberta o Primber, que eu disse muito recentemente. O Primber, ele é mercado, esse trabalho dele é comemorado desde 1999 até o dia de hoje. Não falta um ano. Então, assim, essa força, essa... Essa força, essa ação, essa agência desses sujeitos, elas são... Não é possível abarrar, não é possível controlar, e elas podem gerar movimento. Quem sabe a gente já consegue isso, né? A gente precisa derrotar algumas vezes, mas também a gente continua na luta. E eu acredito muito no Rússia Oswaldo, que está lá promovendo, numa cidade muito pequena, uma revolução, parece uma prática, uma prática muito, muito, muito importante de libertação pessoal, de educação dos alunos, de atitudes diferentes. Os estudantes, os estudantes hoje, de agora assim, problematizam as questões, né? Às vezes a todas, inclusive fazem ter discussões sobre dor de julho e tudo mais. Isso não tem que ser um paciente mais. Aí só uma coisa, independência, né? Hoje, eu acho que isso foi uma coisa que a gente discutiu nos últimos anos. Esse ano, esse... Agora, esse seminário, o que a gente viu foi esse desenho das pessoas de conhecimento, né? Conhecimento que aconteceu com as mulheres, a gente vai buscar cada detalhe, assim, pra que a gente traga isso e dê visibilidade. Essa, eu acho que é uma das coisas mais importantes que esse momento nos coloca. É preciso dar visibilidade ao processo histórico, na independência das lutas dos populares, que elas realmente importam. E elas conseguiram que a gente não tivesse aquele ideal português, branco, conservador, se encontro, né? Sobre a nossa sociedade. É isso. A gente se devem ver se os brancos, tá? A gente está viajando as senzalas em situações de pandemia. Desculpe, porque eu comecei a falar. Mas, enfim, acho que é muito bom. Aplausos 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 Aplausos